A plataforma da PET Universal é um conjunto de serviços baseados na cloud de software que ajudam na otimização de clínicas e hospitais veterinários. O objetivo desta plataforma é permitir dar suporte às atividades do dia a dia, aos tratamentos clínicos que são feitos nos nossos clientes. Nós estamos a criar soluções que são pensadas de veterinários para veterinários. O público-alvo é todo o mundo. Desde o primeiro dia tivemos a preocupação de criar uma solução global. É já hoje disponível através da cloud. Está já em três línguas distintas. O objetivo é permitir que todas as clínicas, todos os hospitais veterinários do mundo possam aceder a estas novas tecnologias. Estamos focados na internacionalização. Queremos já a partir de janeiro ter uma estratégia sólida do ponto de vista de internacionalização. E o nosso principal foco é crescer do ponto de vista geográfico. O Concurso Nacional de Inovação de Novo Banco é um prémio extraordinário para nós e muito importante porque a ajuda financeira é extremamente essencial na fase em que nos encontramos. O Uromonitor é um projeto que tem como missão melhorar a qualidade de vida dos doentes com câncer da bexiga e ajudar os sistemas de saúde a lidar com os elevados custos de acompanhamento desta doença. De facto, o câncer da bexiga tem o follow-up mais caro de todos os tipos de câncer que está estimado em 169 mil euros por doente por ano. A Uromonitor desenvolveu um teste não invasivo que está patenteado e tem uma elevada especificidade para detectar câncer da bexiga a partir de uma amostra de urina. Como a amostra de urina tem uma obtenção muito mais simples para o doente este teste traz inovação e vantagens também para o sistema de saúde porque pode ser realizado com uma redução de 50% dos custos no acompanhamento dos doentes. O projeto irá adotar uma estratégia de prioritização dos países europeus onde a incidência do câncer da bexiga é maior, que são Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica e Noruega. Depois, a partir daí, poderemos pensar no mercado dos Estados Unidos. Este prémio acarreta uma elevada notoriedade. pode ser muito útil para atrair investidores para o nosso projeto e é esse o maior benefício que vemos no prémio do Novo Banco. A ProDrone é uma startup portuguesa que desenvolveu uma solução integrada para a inspeção de pás de turbinas eólicas recorrendo a drones autónomos que voam sem precisar de input de pilotos e recolhem imagens de alta definição do estado das pás. Nós depois colocamos essas pás na nossa plataforma web onde fazemos uma reconstrução integral da pás com precisão submilimétrica e desenvolvemos todas as ferramentas para os inspectores fazerem uma inspeção em um relatório robusto e de alta qualidade. Nosso objetivo é ajudar a energia renovável a ser mais competitiva baixando os custos de operação daquele que é a maior fonte de energia renovável do mundo a energia eólica. Os principais clientes à data são a EDP Renováveis e a Generg portanto os dois maiores operadores de eólicas em Portugal. Pretendemos também em 2017 passar a operar no Brasil e depois licenciar a nossa tecnologia para que inspectores em todo o mundo possam beneficiar da solução que nós desenvolvemos. Pretendemos atacar o mercado europeu primeiro depois o norte-americano e eventualmente a Ásia. Interessa-nos também desenvolver a aplicabilidade da nossa tecnologia para a inspeção de outras infraestruturas verticais pontes, chaminés, barragens. Para nós é um grande privilégio ganhar o Prémio de Inovação do Novo Banco. É um boost de moral para toda a equipa e são recursos preciosos para nos ajudarem nesta fase de transição em que estamos onde estamos a passar do desenvolvimento tecnológico para a aplicação da solução no mercado. Pretendemos utilizar estes financiamentos para irmos a feira, contactos com clientes e desenvolver as próximas versões da nossa solução. Apoio de Inovação do Novo Banco